Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Erivania Menezes e hoje eu venho para mais um vídeo dessa vez aberturinha, não é de sacola, mas é de caixa, porque eu não fui pegar na central, veio até mim o Boticário Ciclo 4. Já vou pedindo, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações e bora lá pessoal, esse pedido deu, não sei quanto deu, eu sei que eu fiz em 3 vezes de R$ 77,21 R$ 77,21 em 3? E em 3, mozão, mozão é o matemático aqui da casa, então deu R$ 231,63 R$ 231,73, assim falou mozão, o gabariteiro dos concursos na área de matemática, hein mozão, tempo bom, né mozão? É, fazia concurso, gabaritava matemática, é, quando eu passei eu acertei 80% de matemática. Ah, esse não gabaritou, né mozão, foi 80%, né, se acertou. Mas agora tem que gabaritar para passar em concurso, quando voltar a ter concurso, né? É, fazer o que, né mozãozinho? Então pessoal, bora lá para a nossa corrente do bem, indicando canais, hoje eu vou estar pedindo para vocês estarem indo no canal da amiga Eudigenia, Eudigenia Revendedora, ela vende avão, natura, boticário, tá? Então vai lá depois desse vídeo, vamos dar uma focinha, gente boa pra caramba. E a outra é a Maria, canal da Maria Alessandra, tá? A Maria Alessandra vem de natura, é, faz uns shots lá de doces, de bolos maravilhosos. Então vamos lá dar uma força para a amiga Maria Alessandra e para Eudigenia Revendedora. Afinal de contas, juntas e unidas somos mais fortes e vamos deixar essa corrente correr. Link do grupo Corrente do Bem em Telegram na descrição do vídeo. Link do grupo Dicas de Vendas fica também na descrição desse vídeo e o link do canal das meninas sempre no primeiro comentário, no comentário fixado. Então já abri aqui a caixa aqui, ó, pra vocês verem, então tá aqui. Gente, o boticário ele engana a gente. Parece que tem um produto, mas não tem, né? Enfim, aí depois a gente fica com o que cara? É isso, né? Mas a gente, ah, não tem o que fazer, né gente? Não tem, não tem, né? Então o shampoo e condicionador da linha Match, fonte da nutrição. Isso aqui tudo é pedido, tá gente? Não tem nada pra pronta entrega. Boticário eu tô indo bem devagar, porque eu preciso conhecer o meu público de boticário, que eu fiquei muito tempo sem, né, um tempinho bom sem revender. Então eu preciso conhecer melhor aí. A máscara também tinha o pedido do live-in, só que a menina tinha e falou, ah, tem dois aqui ainda. Só que não veio. Talvez alguém pediu antes. Alguém pediu antes, né? Enfim, né? Aí, então veio esses três. Às vezes na hora que você tá fazendo o pedido, até você preencher, tem alguém lá no... Pois é, e eu ficava, e eu tava passando o pedido com a menina. Eu gosto de passar com elas, porque às vezes elas tiram dúvida, alguma coisa, já vez, toque, enfim. E na correria, às vezes é mais prático. Aí, ela me falou, Maria, tem dois, vamos fechar logo pra garantir. Aí, só que não tinha, de repente. Aí, eu tava conversando, nessa, eu tava conversando com a cliente que já tava sem outro produto, ver o que ela ia querer no lugar. É, bem assim. Aí, enfim, né, gente? Faz parte. Não adianta a gente estressar. Não tem, não tem. Paciência. Máscara da linha Match Loiros. Faltou também pra mim uma máscara da Nativa Spa. Não, a máscara esfoliante, infelizmente. Gente, esse aqui é pedido, hidratante de leite. Bem gostosinho esse hidratante, né, gente? Ah, o que a gente gosta, sacolinhas. Veio uma pequena. E veio essas aqui. Essas aqui são ótimas, gente. Nossa, veio quantas sacolinhas. Veio uma, duas, três, quatro, veio cinco, mais uma, seis. Veio seis. Custou o quê? Quatro reais cada sacolinha dessa? É, custaria, por exemplo, uma Natura. E essa aqui ainda é melhor, porque ela ainda vem isso aqui, gente. Então, já é... Tem vinte reais de sacolinha aí, ué. Quase dez por cento do pedido. Não, vinte reais um real. Não, amor, tem cinco. Ah, não é quatro reais cada uma? Não, é um real, mas eu não sei. Acho que é um real. Acho que o Boticário cobra até menos das sacolinhas. Só que as sacolinhas do Boticário... Ah, mas tá bom, qualquer coisa. Ela é melhor do que as da Natura, por exemplo, gente. Isso é fato. Você vê aqui, você vê no acabamento, você vê que ela vem o suportezinho, né, pra dar mais peso. Enfim, ela é melhor. Eu gosto dessa alcinha verde. Essa é linda também. Hoje mesmo eu entreguei um produto da Natura na sacola do Boticário. Falei, quer saber, vai na sacola do Boticário. Dá uma economizada aí. Aí, gente... É... Cuide-se bem, nuvem. Opa, isso aí. De quem será, de quem será. Vai experimentar, acho. Não, vou chegar daqui. É de mozão do meu coração. Cuide-se bem, nuvem. Aproveitar, né, gente, as promoções de... Body Splash agora do 4. Exatamente. A mozão já aproveitou da Nativa, agora pegou mais esse. Já vou dar um spoiler aqui, que nas 6 não tem muita promoção, não. Eita! Então, gente, aí... Dois do morango e leite, porque a menina queria mais um de leite, só que não tinha o de leite. Eu tinha um aqui, que eu tinha comprado um kitzinho do de leite, então o kitzinho vinha o Body Splash. Daí eu falei pra ela que só tinha um de leite. Aí ela falou, ah, então fica um de leite, dois morango e leite, que ela queria o inverso. Mas, enfim, aí a mozão aproveitou, né, pra pegar o desconto dos três. É, porque a partir de três, vem 30%. Vem 30%. E aí, pessoal, por último e não menos importante, muito bom ganhar brinde. Então, esse aqui é o brinde dos milzinhos. Olha aí, bati os mil reais já aqui no ciclo 4. A maioria dos produtos foi tudo venda, gente. E é o Celebre Body Spray Desodorante. Esse aqui, então, é o brinde dos mil. Validade... Gente, não dá pra ver, porque tá de noite. Ah, tá. Deu pra ver aqui. 9 de 24. Nossa, validade ótima aqui. Tá ótimo. Então, já ajuda, né, gente? Sacola grátis, brinde, batendo uma metinha. Tem sempre alguém, às vezes, procurando uma coisinha do Boticário e não é tão caro. É, de repente, quando eu for na Central, eu vou experimentar esse Celebre. O pessoal gosta, viu? O pessoal gosta, né, mozão? Você já falou mesmo pra mim. O pessoal fala bem dele. É, então. Então, pessoal, é, como eu já falei pra vocês, apesar da comissão ser menor do Boticário, mas a gente tem sacola gratuita, sempre vendeu 500 reais, tem um brinde, vendeu mil reais, né, boleto, tem outro brinde, tem as sacolas que ajudam bastante. Aqui, acolá, tem umas coisinhas ou outras que vai ajudando, né? E, sem contar, né, Boticário é muito querido, né, muito conhecido, então, não é uma venda tão difícil, né? Pra quem já tem os clientes, apesar de ter loja e tudo, mas muitas pessoas preferem comprar com a gente. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.